Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E lembra, se você não gosta de assistir pela internet e também não tem o sinal de televisão aí na sua cidade, você pode adquirir um kit de receptor de satélite e você vai receber a Boas Novas onde você estiver, diretamente do satélite também. Essas informações estão no nosso site e você pode acessar o site. E se tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem pra gente. Nós vamos colocar uma pessoa daqui pra orientar você, garantir que você tenha Boas Novas aí pertinho de você o tempo todo, onde você estiver. Isso é bacana porque eu tenho certeza que você também vai ser abençoado pela programação, pelas informações contidas em toda a nossa programação. Porque isso é o que todas as pessoas que nos acompanham afirmam pra gente. Através das comunicações, das mídias sociais, através dos nossos e-mails. E é muito bom saber que a gente tem conseguido levar o amor de Jesus até você. A nossa missão é abençoar a sua vida. E quando você confirma que isso tem se tornado uma realidade, nós realmente nos sentimos felizes. Nos sentimos gratos a Deus por isso e nos sentimos honrados por levar o amor de Jesus até você. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, te cubra de graça, de misericórdia, todos os dias e que Ele possa atender os desejos do seu coração. E olha, também quero lembrar você que temos recebido muitos pedidos de oração pelo nosso WhatsApp. E todos os pedidos que você manda, eles são encaminhados sim pra nossa casa de força de oração. Temos orado por você, temos colocado o seu pedido diante do Senhor, crendo que Ele é capaz de ouvir e responder a sua prece, tá bom? Pode mandar o seu pedido de oração e nós também vamos orar por você. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele é muito importante. É um tema polêmico, mas que na verdade ele pode trazer informações que podem fazer diferença na sua vida. Quando a gente fala sobre reprodução, a gente já sabe, é aquele processo onde um organismo, ele pode ser multiplicado através de uma matriz da mesma espécie. Quando, neste processo de reprodução, as características do doador, elas são mantidas naquela matriz, o que garante a perpetuação ou a preservação daquela espécie. Um processo de reprodução, ele pode ser feito por meios naturais ou por meios artificiais. E isso vale também pra espécie humana. Isso significa uma esperança pra muitas famílias que talvez só tenham esse caminho pra poder se perpetuar. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre reprodução humana. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês os nossos convidados superespeciais. Ser fértil é ter a capacidade de produzir uma gravidez e levá-la até o nascimento de uma criança. Um casal com fertilidade comprovada a cada ciclo tem chance de 21 a 28% de conseguir uma gravidez saudável. Um casal é considerado infértil quando a gravidez não ocorre, no período de um ano de vida sexual ativa, sem o uso de métodos contraceptivos. Antigamente, quando um casal não conseguia ter filhos, a sociedade costumava decretar que a origem do problema estava na mulher. Hoje, os especialistas apontam que as causas de infertilidade apresentam um curioso equilíbrio. 40% por fatores femininos, 40% por fatores masculinos e 20% por fatores da mulher e do homem associados. As estatísticas ainda mostram que um casal entre sete tem problemas de fertilidade entre 30 e 34 anos. Um em cada cinco entre 35 e 39 e um em cada quatro na faixa de 40 a 44 anos de idade. Hoje é possível identificar fatores que comprometem a fertilidade. A maioria dos casos de infertilidade tem solução. Pois é, né? Isso aí é uma boa notícia. Olha, a maioria dos casos de infertilidade tem solução. É também sobre isso que a gente quer conversar aqui um pouquinho. Vamos falar como é que anda a reprodução humana no Brasil e também no mundo. E talvez aqui você encontre uma solução para o seu problema, né? Para falar sobre esse assunto, nos ajudar com as orientações técnicas específicas, receba aqui no estúdio o Marcelo Vale. Ele que é médico ginecologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também especialista em reprodução humana e diretor da Clínica Origem. Obrigada por voltar aqui no Cabeça. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, viu? Vou falar de reprodução humana. Uma coisa que ainda é tabu. Muita gente tem um monte de medo a respeito disso, né? E hoje a gente quer aí desmistificar essa história. Destificar e falar sobre o assunto. Bacana. Também conosco o Antônio Abílio, Santa Rosa. Abílio, ele é pediatra, mestre em genética e é também geneticista clínico do Ministério da Saúde. Obrigada por voltar aqui no Cabeça. Prazer enorme, Celeste, estar aqui com você e com vocês. Uma mesa tão ilustre. Isso aí. Você que é também um pediatra, né? Lida com criança e certamente lida muito com essa questão da infertilidade ou do desejo da família de ter um filho, né? Aham. Acontece mais isso na parte genética do meu trabalho. Porque a pediatria, evidentemente, a criança já nasceu. Já está com a criança lá, verdade, verdade. Mas a gente tem casais que uma vez nos procuram com queixos de infertilidade ou outros problemas ligados à reprodução. Vamos entender aí essa história. Vamos entender um pouquinho mais. Gente, e completa o nosso time de hoje, a Maria Augusta Tan, ela que é ginecologista, mestranda em reprodução humana pela Universidade Autônoma de Barcelona e também é médica da UFRJ, da clínica Fertipraxis. Muitíssimo obrigada. Sua primeira vez aqui no Cabeça com a gente. Boa, a gente é um prazer. Obrigada pelo convite. Isso aí. Então, a gente vai falar sobre reprodução humana, né? Essa questão da infertilidade, de fato, é um tabu e uma coisa que mexe muito com o psicológico de todo mundo, né? Ser infertil parece que é uma deficiência, uma deformação física. Como é que vocês recebem essa informação? Como é que vocês têm visto isso no dia a dia, no trabalho de vocês? Quer dizer, a infertilidade, ela tem uma característica bastante, até como foi explanado por ele há pouco, ele atinge qualquer classe social, qualquer mulher. À medida que a mulher avança no seu tempo, na sua idade, a probabilidade de ela ter dificuldade de engravidar vai ser muito superior, né? Então, hoje é um tema muito debatido, muito comum, né? E o fato da mulher estar cada vez tendo o seu filho mais tarde faz com que ela venha, talvez, a precisar da nossa ajuda. E um dos grandes avanços hoje em dia, por exemplo, é o fato da gente poder congelar óvulos e preservar a fertilidade de mulheres jovens que queiram deixar para ter filhos mais tarde, né? Essa geração que está agora, que está tendo o benefício dessa tecnologia. Só aí é agregando, né? Porque você falou qualquer pessoa, de qualquer classe, não, qualquer classe social, qualquer mulher, a infertilidade. E qualquer homem também, né? E qualquer homem também, qualquer homem também. Só agregando aí. E aí, como é que vocês têm visto essa questão? Celeste, com relação à infertilidade, infertilidade é uma causa frequente de encaminhamento de casais à clínica de genética. No sentido de que a gente pode, talvez, descobrir, fazer exames para descobrir algumas possíveis causas. Uma delas, por exemplo, é se um dos membros do casal seria portador de alguma alteração estrutural nos cromossomos que, apesar de não causar nenhum tipo de clínica nos indivíduos, são indivíduos normais, pode ser qualquer um de nós aqui, eles, por terem anomalias nos cromossomos, que são estruturas em todas as nossas células, onde o nosso DNA fica empacotado e arrumado, quando as estruturas estão desorganizadas lá dentro, como se fossem livros trocados de lugar numa estante, isso chama-se translocação, troca de local. Então, como o livro está só trocado de lugar, para o indivíduo não tem nenhuma diferença, os livros estão ali. Mas na hora desse indivíduo produzir suas células sexuais, onde ele tem que pegar essas estantes e dividir pela metade, aí essa divisão, se os livros estão trocados de local, pode haver divisões onde tenha mais livros de um lado e ausência desses livros do outro. Então, quando, porque nossos cromossomos têm que ser divididos à metade, porque eles têm que se unir com os do nosso companheiro, companheira, para que formem um novo indivíduo. Eles têm que estar certinhos, a divisão tem que ser idêntica para os dois lados, explicando em termos totalmente leigos. Então, quando um dos indivíduos é portador em suas células de uma troca de local entre esses livros, na hora dele produzir seus óvulos ou espermatozoides, ele pode produzir-os com livros fora desarrejados. E quando isso se encontra com as células do outro indivíduo para formar o bebê, a criança, a criança já vai nascer, já vai ser concebida com alguns livros a mais ou a menos. Dependendo de quais sejam eles e que regiões sejam essas, há o risco de abortamento. Por consequência, uma grande incidência de gente que é encaminhada para nós, são casais onde tem muitos abortamentos de repetição. Portanto, o que você está levantando não é só o problema da infertilidade, mas também da má fertilização. Vou usar uma expressão assim, não sei se cabe, mas porque nesses casos aí, não é nem a questão da infertilidade, mas aí alguma distorção na arrumação das prateleiras. Claro, a gente tem que levar até a distinção, como foi colocado pelo Mário. Uma coisa é a infertilidade, tendo como um termo geral, que leva a incapacidade de um casal levar uma gestação até o fim. Nesse caso, as crianças são concebidas, só que por serem concebidas de uma maneira cromossomicamente anormal, tendem a ser abortadas logo no início da gestação, abortos espontâneos. Então, a infertilidade não se limita ao fato de não poder conceber, mas também de não segurar a gravidez, não segurar. E aí, a gente está falando muito mais da mulher, porque é nela que essa gravidez vai acontecer, que é isso que vai perdurar. E certamente que por aí vem algumas soluções da questão da reprodução humana. Eu queria perguntar para a nossa médica aqui, afinal de contas, a mulher é representante aí, né? Do grupo. Essa questão do tabu de que quando há um problema de infertilidade é da mulher, isso de fato tem melhorado também na cabeça dos homens, que é uma realidade científica. A gente já teve a informação, mas na prática, isso se reverbera assim também? Sim, eu acho que com a evolução, com as técnicas todas que têm sido desenvolvidas, até eu acho que o próprio médico, ao convidar o parceiro para a consulta, que é o que a gente tenta sempre fazer, já inclui que o problema não está só com a mulher. Então, a hora que o parceiro vai junto à consulta, é um problema do casal, independente de com quem está. Eu acho que a gente tem que tentar tirar isso de quem é a culpa. Não, não tem culpa, não tem culpado, né? Tem um casal que, por determinados fatores, não conseguem gerar um embrião ou não conseguem manter esse embrião, né? Fazer com que esse embrião evolua. Então, acho que esse tabu tem que ser quebrado partindo do próprio médico, que é aquela primeira pessoa que vai ter o contato com o casal. E uma forma que a gente tem feito isso é sempre convidar o parceiro junto com a mulher. O casal, né? O casal ali presente, para os dois tratarem do assunto, entendendo isso, é fundamental, que a questão é dos dois, que o desafio é dos dois, né? A gente não quer nem chamar nem de problema, nem de culpa, nem de nada, porque o desafio é dos dois, porque provavelmente o desejo de ter uma criança é dos dois. E se não for assim, já começa alguma coisa problemática por aí, né? Com certeza. Olha só, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha. E eu queria voltar com vocês para a gente entender como é que está, o que existe de novidade aí nessa questão da reprodução humana, né? Para a gente dar uma passadinha pelo mundo e vamos entender aqui no Brasil o que já existe. As pessoas, às vezes, ficam falando, ah, não, porque agora já pode escolher a criança com o olho azul, cabelo preto, não sei o que, cabelo louro, a pele não sei o que, altura, pá, pá, pá. Isso é verdade ou é um mito? Quer dizer, a ciência já permite mesmo esse tipo de composição e escolha do bebê? Mas o que existe de fato? E qual é o sinal de esperança que a gente traz aqui para as famílias que desejam ter um filho, optam por engravidar, por ter o seu próprio bebê, antes de pensar, por exemplo, numa adoção, né? Que é um caminho, mas não é desse que a gente está falando hoje. A gente está falando da possibilidade do casal ter o seu próprio bebê. Tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre reprodução humana, né? Para alguns isso é um tabu, é algo que não deve ser considerado, que acreditam que a única forma possível é a forma absolutamente natural de geração de filhos, mas a ciência traz a reprodução humana aí como uma grande esperança e como um fator que pode e deve ser considerado, sim, na solução e na viabilização de sonhos, né? De tantas famílias. Mas e aí, como é que está essa história? O que é que está existindo, de fato? Quais são os tipos possíveis de reprodução humana? Vamos começar com essa história. Mito ou verdade que hoje é possível você montar um bebê? Do ponto de vista, por exemplo, se falarmos de fertilização in vitro, que é a técnica mais eficiente, provavelmente dos 15% dos casais que não engravidam, 9% vão precisar de uma fertilização in vitro. Na verdade, não é que montamos, mas unimos gametos, né? E fazemos um encontro de óvulos espermatozoides, que normalmente numa concepção natural seria na trompa, em laboratório. Sustentamos fertilização, desenvolvimento de embrião e devolvemos embrião para a cavidade terina. O que a gente tem de novidade hoje, já final de 2010, é que hoje a gente consegue analisar o conteúdo cromossômico do embrião. Como o Abílio falou há pouco, ele falou da estrutura cromossômica. Então, é algo que a gente consegue entender se o arranjo cromossômico, ou seja, se a gametogênese, ou seja, a fabricação de gametos, ocorreu de forma correta. Então, isso é um dado extremamente relevante, bastante importante, porque a gente consegue ver o conteúdo cromossômico como um todo, coisa que até 2010 a gente não conseguia. Então, isso permite entender de forma clara, com mais de 95% de margem de acertos, aquele embrião estruturalmente tem um arranjo cromossômico normal. Além disso, o que a gente também consegue, é para casais que não são inférteis, mas possuem uma mutação para uma determinada doença, que possa ser letal ou danosa, ou alterar muito a qualidade de vida daquele indivíduo, nós podemos excluir embriões que tenham aquela determinada mutação. A questão de poder escolher olhos e cabelos, isso é uma combinação de genes, isso ainda não é possível, e não acredito que a gente venha a se preocupar e ser isso uma meta para nós. Nossa meta é resolver a vida de quem não consegue engravidar. Essa questão eugênica, ela não... Ainda faz parte da fantasia, né? Fantasia e tal, dos filmes, provavelmente, de ficção científica, né? Sim, com certeza. Pode ser até que um dia a ciência chegue lá mesmo, né? Mas não é o grande objetivo, certamente. Com certeza. Não é o grande objetivo, né? Eu quero voltar uma pergunta para você, mas vamos aqui uma outra primeiro. Como é que fica o emocional, né? Desse papai, dessa mamãe, na hora de poder tomar uma decisão de partir para uma fertilização, né? Para uma... Nesse processo de reprodução humana. Há dificuldade para isso? Ainda existe algum tipo de preconceito? Como é que é essa história? Para a gente que já trabalha com a reprodução, o paciente que procura, já sabe, já tem algum tipo de conhecimento, já tem, já sabe alguma coisa. Então, ele já chega mais preparado. Mas eu também trabalho com ginecologia. Então, às vezes, é para o paciente ouvir isso, a única forma de você conseguir conceber seria com a ajuda de técnicas e tal. Eu percebo que muitas pacientes têm uma dificuldade de aceitar, sabe? Inclusive, pacientes com idade mais avançada ainda têm uma certa barreira entre ter uma concepção natural e uma concepção com uma ajuda médica, né? Que é o que a gente faz. Mas eu acho que isso tem melhorado. Eu acho que isso aqui é muito importante, essa discussão, porque ainda é um tema muito novo, até para a própria medicina. Então, eu acho que a população, a gente ainda aprende muito, a gente ainda tem muita coisa. Cada dia são novidades. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de discussão para a gente poder elevar para as pessoas que não conhecem, né? Um pouco mais e tirar certos tabus também. E essa dificuldade, ou essas barreiras, elas são de ordem... Dá para a gente precisar, assim, de que ordem elas são? São de ordem mais religiosa, são de ordem de desconfiança do processo, de achar que isso é manipulação genética e aí traz medo de gerar alguma coisa, de gerar monstros, de gerar uma criança... Em parte, a gente tem que levar em conta que existem barreiras naturais a isso. A primeira, uma delas, é que os próprios óvulos da mulher, eles têm, digamos, um prazo de validade. Isso porque os óvulos começam a sua divisão celular, na qual eles vão ser formados, eles começam a sua divisão celular ainda quando a mulher está sendo gestada. Ou seja, quando ele ainda era um feto na barriga da mãe dela, os óvulos começaram a divisão celular. Essa divisão é interrompida e ao longo de cada ciclo menstrual, e isso vocês sabem muito mais do que eu, mas ao longo de cada ciclo menstrual, ao longo da vida, alguns desses folículos começam a se maturar por motivos que, talvez ainda não se saiba completamente, mas todos eles envoluem menos um e por isso um óvulo sai a cada ciclo menstrual. Então, eu acredito que cada óvulo vai tendo a idade da mulher, mais os meses gestacionais. Por isso, eu estimo que quando a mulher passa dos 35 anos de idade, ela já é considerada um pouco, digamos, os óvulos já são, digamos, velhos, começam a ficar velhos demais. Então, o risco de haver alterações naquelas instantes que eu mencionei, nos cromossomos, pode acontecer e vai aumentando cada vez mais esse risco a partir do momento que a mulher começa a ficar mais velha. Então, quanto mais idosa é a mulher, com 40 anos, o risco é maior de ter anomalias estruturais e numéricas dos cromossomos. Ou seja, as instantes, em vez de ir um par para cada lado, vão os dois para o mesmo lado. E aí se concebem óvulos com um número de cromossomos anormal. Isso não acontece só na mulher, no homem também tem isso. Mas acontece que é um pouco maior, mais frequente isso, em mulheres de idade materna avançada. E a gente já aprendeu que as mulheres, elas têm prazo de validade para gerar bebês. E por isso, os homens não. Os homens são congelados. Os homens não. O homem entra na puberdade, ele começa a fabricar espermatozoides, ele vai se manter, se tiver bons hábitos de vida, boa qualidade de vida, não tiver doenças crônicas, ele provavelmente vai ter capacidade de gerar filhos no extremo da sua vida. Entretanto, dados recentes mostram que homens, a partir dos seus 50 anos, durante a formação de gametas, tem maior risco de desenvolver algumas patologias naquele filho que ele vai gerar. Por exemplo, doenças, alguns aspectos de autismo, leucemias, enfim, algumas coisas podem ser alteradas pela idade paterna. Também não é uma grande decisão, não é talvez o grande objetivo do homem ser pai no extremo da vida, até porque uma vez que seja concebida essa criança, ele ainda tem que criar, né? Verdade, verdade. Em relação a essa alteração masculina, eu voltei agora, eu estou começando o mestrado, e voltei agora, e eu percebi que o que eles estão querendo, que eles estão focados hoje, é muito no fator masculino. Então, muitos estudos em cima de fator masculino. E uma das coisas que eu achei curiosas, que eu até brinquei com os amigos, é que a mulher, quanto mais jovem for aquele ovo, a chance dela conseguir corrigir um erro do espermatozoide, da genética masculina, é maior. Então, eu brinquei, a mulher, até antes de ser um embrião, já corrige o homem. Boa, boa, olha só. Defendendo a ajuda feminina. Sabe, Deus criou a mulher para ser uma ajudadora, né? E olha só, desde lá, desde o ventre da mãe, né? Ela já começa a ser uma ajudadora. Desde quando a gente é um embrião, a mulher já está... Que legal, que legal. Mas aí fica, né, fechando essa questão, tanto a mulher tem prazo de validade para efetivamente gerar filhos, né? Ela tem uma idade que ela para, a partir dos 40 anos, a gente já entra aí num período de risco. O homem, ele não tem prazo de validade para gerar filhos, contudo, é a partir de... 50 anos. 50 anos, aí, esse esperma, ele já pode também ficar comprometido e pode ter a sua qualidade afetada vindo a gerar crianças com algum tipo de problema, com algum tipo de doença, porque o óvulo já vai... O espermatozoide também já vai começando a envelhecer. Olha, Deus é muito sábio, né? É na juventude que é o tempo, assim, de plenitude de gerar filhos. A gente não está dizendo que pessoas mais velhas não podem e a ciência vem nessa ajuda, mas porque, como você colocou, não é só colocar uma criança no mundo, é a força física para lidar, para vivenciar, para conviver com essa criança de uma maneira a fazê-la evoluir de maneira plena, né? Mas, eu acho que, pelo menos eu não fiquei assim satisfeita ainda com a questão da resposta sobre se os maiores problemas de barreiras para decidir por uma fertilização não natural, digamos assim, né? Se ela vem por problemas mais psicológicos, por medo de não dar certo isso ou por questões, talvez, até religiosas. Alguém tem alguma opinião? Eu acho que é um pouco de tudo. Voltando àquela questão de como o casal lida com a notícia, eu não acredito que ninguém que vá se consultar com o médico com dificuldade de engravidar, ele está feliz, aquilo não é uma decisão, não é uma escolha, ninguém escolhe isso. Isso é uma... acontece. Então, eu acho que os casais nunca ficam satisfeitos. Mas, por uma questão de perspectiva, no momento que a gente se confronta com uma situação como essa, o que a gente tem hoje de avanço tecnológico, de dados científicos e os resultados são bastante acolhedores no seguinte sentido, que as técnicas funcionam muito bem em determinadas situações. Então, a questão religiosa é uma barreira, principalmente na questão de congelamento de embriões. É algo que incomoda muito um determinado grupo de religiões, onde a permanência de embriões congelados, uma vez que o casal consiga engravidar e que sobrem embriões congelados, o que fazer com esses embriões? Isso é realmente algo que é muito comum na consulta ou debate sobre isso. E, em relação a isso, a gente também tem alternativa. Hoje, a gente tem a possibilidade de congelar óvulos de forma eficiente, tão eficiente quanto congelar embriões. E óvulos podem ser descartáveis. No Brasil, a gente não pode descartar embrião. Descarte de embrião isso é permitido depois de cinco anos. Então, o descarte de óvulos é algo totalmente possível. Então, isso quebra essa barreira da questão religiosa. Com relação à questão do resultado, é importante que durante a consulta a gente não só explique como funcionaria a técnica, mas quais são os resultados para aquele determinado grupo de pacientes. ou seja, para aquela determinada faixa etária, qual é o prognóstico daquele processo. Perfeito. Quando a gente está falando do descarte de óvulos, quer dizer, o óvulo é uma matriz ali que ela ainda não existe. Existe uma vida latente, porque é um óvulo, mas não tem nada formado. Não é embrião. Não é embrião. É só uma célula. É uma célula. Mas quando a gente fala no embrião, agora a gente já está falando de um núcleo de vida. de um núcleo de vida. E daí a história é outra. É, de vida independente. Independente. Não é parte da mãe e do pai. Eu acrescentaria uma outra barreira. Barreira financeira. Provavelmente muitos casais passam por essas dificuldades, estariam até com indicações clínicas desses procedimentos, enquanto a gente vai encontrar locais onde isso possa ser feito e de arcar com os cursos, que são técnicas que não são baratas. Perfeito. E o nosso tempo público de saúde ainda não tem capacidade de absorver esses casos. Perfeito. E não existe isso em nível público. Praticamente não existe. Mas o Brasil já é um lugar seguro para se fazer a reprodução, a fertilização humana. Sim, sim. Nós estamos falando da primeira nascimento no Brasil em 1984. O Brasil, várias áreas da medicina são de excelência, não há menor dúvida. Quando vemos o contexto político e econômico do país, vemos uma situação, por exemplo, favorável para casais que moram em outros locais do mundo virem para o Brasil. No momento que o dólar tem uma valorização em relação à nossa boeta, por exemplo, um casal em que é muito comum em que, por exemplo, a esposa seja brasileira casada com o americano ou com o inglês, que eles optem para o Brasil para realizar um processo como esse por ser economicamente muito viável. Mas é verdade também o que o Antônio Abílio acabou de mencionar, onde a gente tem um custo de medicamento e de tratamento que nem sempre é viável para uma parte das famílias. Então, é algo que em outros países existe uma fonte pagadora, seja governo, seja seguro de saúde, mas no Brasil ainda os casais têm que arcar com todo o custo. Ou seja, nem sistema único de saúde, nem os planos de saúde cobrem esse tipo de situação. Perfeito. Eu já vou para o intervalo de novo, eu volto do intervalo. Agora eu queria entender quem são as pessoas que podem fazer fertilização, em que casos ela é indicada e quais são os métodos possíveis para que isso aconteça. Você fez uma colocação ainda há pouco que nesse momento da fertilização é possível no trato do óvulo, do espermatozoide, não sei se é disso a indicação que você fez, corrigir, por exemplo, problemas de doenças graves, uma doença genética. Isso pode ser corrigido tornando o novo óvulo, o novo espermatozoide, é esse sentido saudável. e tendo-se uma criança saudável, mesmo que os pais tenham algum tipo de problema. Que casos isso seria possível? Que doenças são essas que podem ser corrigidas? Tá bom? No próximo bloco. Vamos lá. Pois é, né? A gente falando aqui sobre reprodução humana, como é que você tem visto essa questão? Você que muitas vezes, ou que pode ser uma dessas pessoas, que tem problema de engravidar, mas sonha ter um filho, e talvez tenha colocado ainda algumas barreiras, né? No sentido de não acreditar que esse seja um processo natural, cientificamente natural, um processo seguro, e que tem tido, talvez, restrições ou dúvidas. A gente já viu que é um processo caro, mas que é um processo seguro. E é muito bom a gente saber que o nosso país faz isso de uma forma segura, né? A gente certamente tem profissionais espetaculares aqui, capazes de garantir que isso aconteça. Quem são as pessoas que podem efetivamente, quais são os casos, né, onde se tem a indicação de fertilização? Bom, a indicação de fertilização em vítus, ela fica reservada para aqueles casais que têm uma alteração qualitativa importante na qualidade, por exemplo, no cérebro. Para aquelas mulheres, por exemplo, que têm obstrução nas suas trompas ou têm algum grau de lesão que impossibilite uma concepção natural. Para aquelas mulheres que têm endometriose. Para aqueles casais que têm um período longo sem concepção, em que os exames, muito embora sejam todos normais, e 20% dos casais a gente não consegue detectar exatamente onde está o problema. E para aquelas mulheres, por exemplo, que decidem engravidar acima dos seus 40 anos, onde a gente não vai poder esperar por uma concepção natural. Então a gente opta pela fertilização em vítus como a técnica mais eficiente para um casal engravidar. As demais técnicas de indução de ovulação com coito programado ou inseminação intrauterina fica reservado para aqueles casais em onde trompas sejam normais, sêmen sejam normais, onde ela, por exemplo, tem um distúrbio ovulatório. A gente corrige isso de forma medicamentosa para reestabelecer a chance natural de concepção. Perfeito. Eu tinha uma pergunta aqui, que é assim, às vezes tem um jovem, né, 25 anos, mas ele só quer ter filhos quando já tiver uma idade mais avantada, tiver uma mansão, tiver um carrão, etc., quando tiver com a vida absolutamente estruturada. Nesses casos, também se permite o congelamento do embrião ou do espermatozoide, do óvulo ou do espermatozoide para uma gestação futura? A questão da... essa é uma pergunta boa, onde o Antônio acabou de explicar que a mulher, por exemplo, a fabricação de óvulos, ela ocorre na primeira metade da vida uterina. intraútero, para de fabricar e de forma imediata começa-se a gastar. Então, a questão do tempo é algo muito importante para a mulher. Para o homem que entra na puberdade e começa a fabricar espermatozoides e, diferente da mulher que tem um estoque, ele tem uma fábrica, ele, esse indivíduo de 25 anos, ele vai poder esperar tranquilamente ele ter o carrão, a casa dele, para, sim, decidir a ser pai. O que não deve ser muito saudável, é ele decidir isso a partir dos 50 anos. Mas, se ele tiver uma boa saúde, bons hábitos, não tiver doença crônica ou não tiver qualquer distúrbio na sua produção de espermatozoides, ele não precisa congelar sêmen. Aham, tá certo, né? É, o legal é que essa decisão de ter filhos, ela não seja embasada por essa... Muita gente faz isso, né? Eu não só quero ter filho quando tiver casa, quando tiver isso, quando tiver com a vida toda estruturada, mas aí, puxa, filha para conviver, né? Para construir, é também para esse período, né? É tão bacana quando os filhos podem participar dessa construção do crescimento familiar e não já entrar numa família muito estabelecida. Aí, os pais podem ter, também já não ter tal força física de fazer, carregar, pular, um monte de coisa assim, né? É interessante que quando as técnicas surgem, elas surgem, na verdade, para ajudar as pessoas a prolongar o seu período reprodutivo e, teoricamente, ajudar os casais a terem filhos quando lhes bem aproviver. Verdade. até agora, os motivos pelos quais eles vão ter filhos mais tarde, isso vai caber a cada um. Às vezes, a pessoa quer esperar o poste, a mansão, ou às vezes, a pessoa pode até, como a gente já é colocado o tempo todo com a vida íntima de celebridades, só passar na banca de jornal e você vê as maiores intimidades dessas pessoas expostas e, no meu entender, agredindo a nossa própria intimidade com a intimidade alheia, tem pessoas que declaram, artistas que já declararam que fizeram vasectomia e, antes disso, congelaram o sêmen num banco de esperma. Verdade. Para quê? Para, teoricamente, para continuarem tendo relações à vontade de tiverem os filhos só programados. Possível isso é. Se isso é ético ou se é ligado a valores, vai acabar dependendo de cada um. Perfeito. Uma pergunta também, né? Muitas vezes, a gente ouve que pessoas que fazem fertilização normalmente acabam tendo gêmeos, né? Vem uma... Não tem jeito, nascem três, quatro, seis de uma vez. Isso é normal? Esse é um risco, por exemplo, do processo de reprodução in vitro? Eu diria que hoje não. Já em 2013, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu uma norma onde o número de embriões transferidos seria adaptado em função da idade da mulher. Por exemplo, mulheres abaixo dos seus 35 anos não transferir mais do que dois embriões para a cavidade uterina no tratamento. Mulheres entre 36 e 40 anos, não mais que três embriões e só transferiremos quatro em mulheres acima dos seus 40 anos. O que aconteceu, e isso é uma realidade, quer dizer, a gravidez múltipla ela incorre em riscos tanto para a mãe quanto para a criança. Alguns países, por exemplo, onde há subvenção pública, tipo Bélgica, eles só reembolsam o casal se houver a transferência de um único embrião. eles preferem perder um pouco de eficiência no processo a expor um casal a uma gravidez gemelar. E do ponto de vista de custo-benefício, uma gravidez gemelar vai custar muito mais para aquele governo do que mais do que um processo de fertilização. Então, vários locais, enfim, isso já é uma transição. Nós vivemos uma fase em que a gente tinha realmente muita gravidez múltipla no século passado, na década de 90, mas hoje em dia o nosso objetivo é o pós-natal. Não adianta um casal engravidar e não levar um embrião ou uma criança saudável para casa. E isso é muito mais seguro no momento que temos gravidez únicas. Então, várias tecnologias, por exemplo, análise genética ou cromossômica de embriões em laboratório nos permite escolher o embrião preciso, o embrião que não tenha problema, o que aumenta a probabilidade de chance transferindo um único embrião, minimizando a probabilidade por exemplo, de gravidez múltipla. O advento de uma técnica chamada de vitrificação nos permitiu congelar embriões e manter a mesma eficácia. Ou seja, não precisamos transferir muitos embriões porque a gente tem uma tecnologia que nos permite congelar os excedentes e manter a mesma probabilidade em tratamento futuro. Perfeito. Quantas vezes uma pessoa pode fazer uma inseminação artificial? Não tenho eu não tenho um número máximo protocolado. Pode tentar quantas vezes ela quiser. Lógico que isso é muito particular de cada paciente, mas se ela tem condições, se ela tem óvulos, se tem os espermatozoides do parceiro, não tem um limite máximo, não de números de ciclos, você tem um número, um valor máximo de idade. Perfeito. Eu acho que uma coisa interessante a ser comentada quanto a quem pode fazer esse tipo de procedimento, talvez algumas discussões tenham que ser levadas em algum nível com relação a limites éticos para esses procedimentos. Se sabe, por exemplo, de casos onde pessoas que um dos cônjuges faleceu ou está para falecer e as pessoas de repente tenham a ideia de pegar gametas, vão existir espermatozoides da pessoa, do indivíduo que está em morte cerebral, por exemplo, para que esses gametas possam ser usados depois, no futuro. A pessoa iria conceber filhos não estando nem mais viva. Isso tem implicações éticas, legais e religiosas muito importantes. E jurídicas. A técnica existe. É uma coisa interessante comentar isso. A ciência já elevou a nossa possibilidade de suplantar eventuais deficiências a um nível muito bom e os dois especialistas de reprodução humana aqui do meu lado estão plenamente capazes disso. Agora, os limites éticos desses procedimentos não cabem a nós, cientistas, cabem a sociedade em estabelecer os limites para a nossa atuação. porque possível vai ser. Agora, se é ético você conceber um filho após a morte, você conceber um filho sem o consentimento ou conhecimento da pessoa, ou você guardar sêmen para reproduzir daqui a 50% e se a pessoa nunca tiver um pós e for lá para você dizendo eu quero agora usar o meu sêmen e congelar. De repente, isso pode ser possível. A ciência tem o papel de oferecer as possibilidades e a justiça, a legislação de criar as leis reguladoras. Uma vez eu tive um convidado aqui que ele falava que a ciência não pode ser ética. É uma coisa talvez pesada da gente dizer, porque a ética ela é limitadora do desenvolvimento, da experiência. Agora, a legislação, a lei tem que vir para regular isso, para poder ajudar nessa questão dos princípios e valores. E aí a gente não pode deixar de considerar que o indivíduo é que muitas vezes ele vai atuar nessa dimensão da ética. Essa pessoa tem que se lembrar que essa mentalidade comum no início do século passado, quando começou a ser pesquisa em genética e o criou-se o termo eugenia, os cientistas, cientistas reconhecidos pela sociedade de então, queriam criar uma sociedade inteiramente saudável, eliminando os indivíduos com doenças genéticas ou proibindo os pais que os conceberam de continuar a se reproduzir. Esse tipo de pensamento culminou com o nazismo e com a solução final. E por conta disso, tudo caiu em descrédito e foram para a lata de lixo da história. A gente tem que ter muito cuidado com pessoas que querem ver a ciência acima de tudo, esquecendo que vivem numa sociedade onde os direitos dos outros começam, onde terminam os seus deveres. A ciência pode até não ter ética, mas quem pratica a ciência não pode perder nunca. Essa é a grande questão. A ciência, a não ter ética significa a possibilidade de avançar na descoberta de conhecimentos não para eliminar seres que eles possam ter diferenças na sua concepção, mas para ajudar na cura, para ajudar no restabelecimento, para ajudar na vida saudável e nessa composição. Agora, o ser humano, ele faz toda a diferença no uso desses processos. Só para reassegurar isso, quer dizer, no programa passado nós falamos, inclusive, tinha acabado de ser publicada uma outra norma técnica, o Conselho Federal de Medicina, na norma que regula a fertilização evita no Brasil, ela abrange todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje. Por exemplo, o uso de embriões ou de gametas pós-morte só com autorização prévia do falecido, ou seja, se não houve autorização prévia a gente não pode usar. Não vai ser feito, perfeito. Perfeito, muito bem, vamos lá, já vamos aí para o nosso último intervalo e eu volto aí para as nossas considerações finais, né? Será que deixamos de falar alguma coisa que não podíamos deixar de falar? A gente fala no último bloco. Vamos lá. Isso aí, voltamos hoje a conversar com você sobre a reprodução humana para trazer mais informações, um conteúdo aí para lhe dar segurança de, quem sabe, fazer a sua opção para garantir aquele sonho que você tem de ter filhos, né? Nós fizemos um primeiro programa, você estava aqui conversando, e nós recebemos muitas demandas para voltar a conversar sobre esse tema e é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre reprodução humana, né? Esperamos ter tirado dúvidas e etc. Um bebê de proveta, ele tem risco, tem mais risco de ter doenças do que um bebê concebido normalmente? Bom, a questão é a seguinte, se nós estamos lidando com uma infertilidade de origem, por exemplo, masculina, em que o indivíduo tem uma concentração de espermatozóides muito baixa, ou seja, por exemplo, menos que 5 milhões de espermatozóides no ejaculado, ou estivermos lidando, por exemplo, com um indivíduo que tem uma asospermia, a frequência de erro é maior. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exames específicos, sejam para entender o arranjo estrutural do conteúdo cromossômico das células desse indivíduo, fazer um cariótipo sanguíneo, e também vamos nos assegurar que ele não tem ausência de genes no cromossomo Y, que são, por exemplo, responsáveis pela espermatogênese. Então, isso é uma forma de nos assegurar, mas, por outro lado, a gente também não tem como garantir e não tem como não filtrar e não deixar que nenhum problema aconteça. O risco de má formação é um pouco superior nos bebês de fertilização evitro comparados aos bebês concebidos naturalmente. A incidência de alterações cromossômicas, sim, mas muito ligada a subgrupos de infertilidade. Perfeito. É só lembrar, e aí é só provocação aí para os homens que nos acompanham, você falou aí no cromossomo Y, é só lembrar os homens que reclamam das mulheres, que só tem filhas, mulheres, que quem é responsável pelo sexo são eles, né? A gente não pode fazer nada, entendeu? A gente não determina sexo, só vocês homens é que determinam, então não adianta reclamar da sua mulher não, tá? Porque a culpa é sua. Agora a gente vai falar em culpa. Mas Maria Augusta, você tem um recado para as mulheres, qual é? Eu tenho, acho que como mulher e como médica, eu acho que eu tenho a obrigação de falar da parte da... A mulher hoje quer cada vez mais ter filho mais tarde e com isso a medicina também evoluiu e permite que a mulher possa ter filhos mais tarde de uma forma saudável. Então aquela mulher que não quer ter filho antes dos 35 anos, a medicina já evoluiu e já tem técnicas hoje, como a gente já falou, de congelamento de óvulos e eu acho que toda mulher que tem esse tipo de pensamento tem que procurar seu médico e conversar sobre esse assunto, sobre o congelamento de óvulos, para que no futuro ela possa gerar filhos de uma forma saudável e viável, né? E aí, hoje é isso, né? Um novo estilo de vida com a mulher que vai para o mercado de trabalho, está preocupada aí com todo o direito e toda a razão, com a carreira, com coisas assim e realmente quer ser mãe um pouco mais tarde, está aí. Uma alternativa bacana, segura, para garantir filhos saudáveis também, né? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês, pela possibilidade da gente voltar a passar sobre esse tema, né? Que é da maior importância, eu acho que é Deus, isso não tem nada a ver com nenhuma questão de religião, Deus dá inteligência aos cientistas, Ele dá conhecimento ao homem para habilizar caminhos também, né? Então, é uma possibilidade, reprodução humana, uma possibilidade de realizar sonhos individuais. Muitíssimo obrigada, tempo para despedida e considerações finais de vocês, eu começo com você. Eu queria agradecer o convite e dizer que é bastante interessante que a gente possa esclarecer as novidades, os mitos, falar sobre um tema extremamente importante e que a gente venha a popularizar cada vez mais e poder ajudar cada vez mais as pessoas a realizarem seus sonhos de serem pais e mães. Maravilha. Fabílio. Queria novamente agradecer muito pelo convite e deixar uma mensagem para os casais que estiverem assistindo que todo o nosso trabalho nessa seara da reprodução humana visa em facilitar a vida das pessoas e fazer com que elas percam os medos e os receios com relação a isso. Qualquer suspeita de infertilidade, procurem seus médicos e eles vão dar as indicações necessárias para vocês de que exames proceder e de que locais serem encaminhados. Nós estamos todos aqui para nós e todos os médicos em geral estamos aqui para ajudar as pessoas a cumprir seus sonhos e realizar seus sonhos. É isso aí. E eu pego o gancho na sua palavra para dizer procura médico, mas procura médico de verdade. Médico seguro, né? Não vai procurar aquele negócio que o pessoal fica aí achando que faz mas é só curioso, né? Porque é a garantia de profissionais bacanas que vai garantir o resultado bacana, né? Maria Augusta. Queria agradecer também muito o convite de estar aqui e acho que é muito importante que a gente faça esse tipo de debate para, como o Dr. Marcelo já falou, para ficar cada vez mais popularizar mais esse tema que é muito importante. Obrigadíssima mais uma vez, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês muito importante. Obrigada a você também que está em casa participou conosco. Está aí. A nossa mensagem está dada, né? A nossa reflexão para ajudar você a realizar seus sonhos diante daquilo que Deus tem permitido para você, tá bom? Obrigada pela presença e participação conosco. Deixo vocês com boa música. A Daiane Alves canta para a gente encerrando o Cabeça para Cima de hoje. Paz! Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Não quero perder tempo com coisas tão banais. Quero estar no centro de tua vontade. Quero te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade. Quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar. Senhor, quero dizer que eu te amo, te amo. Senhor, eu vim aqui só pra te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar. Senhor, quero dizer que eu Eu te amo, te amo, te amo, e se me adianta ganhar, o mundo veio e perdeu minha alma, não quero perder tempo, eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.